Boa tarde turma, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o Omega GLS 2.0, ano 1993 Esse carro é do meu irmão, então ele está vendendo E aí resolvi gravar esse vídeo para esclarecer algumas dúvidas aí sobre algumas pessoas que estão me pedindo Então vamos começar dando uma filmada aí no exterior do carro Ele é um GLS, mas a gente acabou incrementando ele com alguns acessórios do CD Como as lanternas Fumé, o Aerofólio, as rodas Powertec que é do Omega CD 4.1 E spoiler lateral, esse acabamento aí na caixa de ar É um spoiler novo, original, comprado em concessionária Chevrolet, novinho O GLS também saia com para-choques pretos, esse aqui já foi pintado na cor do carro E instalados faróis e neblina E pintado a grade para ficar aí mais parecido com o Omega CD no visual Fica um carro aí mais bacana de visual Ele conta com um teto solar, elétrico E absolutamente tudo nele funciona Bom galera, vamos falar então sobre o interior do carro Aqui nós podemos ver, painel de porta, dianteiro, traseiro, estofamento dos bancos traseiros Forro do teto, perfeito estado, cortina do teto solar Painel Aqui não tem nada quebrado Esse aqui é GLS, mas é com computador de bordo Aqui os forros de porta Do lado direito Galera aqui, cofre do motor Aqui vemos o GM fase 2, 2.0, 8 válvulas Esse motor já foi retificado, completo Cabeçote novo, pistões, virabiquim retificado Bronzinados, bomba de óleo Motor novinho, completo Podemos observar cabos de vela, velas novas Aí podemos também observar o sistema de arrefecimento Radiador novo, válvula termostática nova Reservatório de expansão novo Aditivo no arrefecimento A mangueira de admissão novinha, original Ar-condicionado gelando Então é um carro assim que foi muito bem cuidado Aqui nós substituímos a tampa de válvula Pela tampa de válvula do Vectron 97 E Astra, mais moderno Pelo fato de essa tampa contar com a junta de borracha Então ela oferece uma melhor vedação E o aspecto visual dele também é bacana Aqui a gente vê esse espaço aberto Porque na verdade, original de fábrica Os GLS 2.0 vinham com ventoinha viscosa Ou seja, aquela ventoinha tocada pela correia Então as hélices da ventoinha ficavam aqui próximo ao motor E ele tem um tubo que suga o ar quente do radiador até na hélice Então como essa ventoinha deu problema A gente optou por já substituir o sistema da ventoinha viscosa Pelo sistema da ventoinha elétrica Que só aciona quando realmente o motor chega na temperatura E não fica desperdiçando energia aí com a hélice girando Quando o motor tá frio ou quando você tá na estrada Então radiador novo, ventoinha nova, termostática nova Mangueiras aditivo no sistema de arrefecimento Selos do bloco novo Então o carro aí que tá com a manutenção toda em dia Aqui a gente já verifica os selos original de fábrica Esse aqui é o selo que indica a troca de óleo A plaqueta com a questão do peso Aviso do sistema de ignição Vocês podem ver que a etiquetinha aí tá bem velhinha já Mas é original do carro Bom galera, agora vamos falar só de dois detalhezinhos Que ao meu ver não fazem o carro ficar perfeito O que que teria que fazer aqui? Um detalhezinho na pintura A gente pode observar aqui ó Que ele tem, que ele tá descascando o verniz Ó, aqui a porta Vou pegar aqui a porta dianteira Tá vendo ó Isso aqui E essa pequena manchinha aqui No paralama dianteiro E como o meu irmão tinha nesse carro antes A réplica das Powertec no tamanho 17 Aí ele acabou vendendo as rodas separadas E comprou o jogo das Powertec 15 Aí elas vieram montadas com esses pneus Só que realmente pneu tá Eles tão bem no fim já Então assim teria que investir quatro pneus E fazer esse retoquezinho Na pintura do lado esquerdo aí Pra deixar ele perfeito A vantagem é que as rodas São perfeitas ó Dá uma olhada na borda dela aqui As quatro Tem pintura nova É um carro que é bem cuidado aí Suspensão Desamortecedores Buchas Barra central da direção É tudo novinho Escapamento novo Pode ver que o carro é bem alinhado Ambas as laterais são bem lisas Aqui Dá pra observar A outra roda As bordas perfeitas Então tá aí galera Com certeza Uma boa opção Pra quem quer Unir Uma boa relação de custo-benefício Temos aí um carro Com o visual do CD Aerofólio Powertech 15 Spoiler lateral Com a mecânica Econômica e confiável Do quatro cilindros Então tá aí Obrigado Econômica e confiável Econômica e confiável Econômica e confiável Econômica e confiável São helpful Éस Econômica e confiável De novo C Annual